Vamos dar um play ao Minho. Olá, Monção! Olá, Monção! Olá, Rico! As muralhas de Monção são um monumento nacional desde 1910. Proporcionam um caminhar tranquilo e inspirador na companhia de um olhar deslumbrante sobre o rio Minho. Foi palco de combates travados noutros tempos, entre os reinos de Portugal e Castela. Monção é terra de vinho alvarinho e de uma gastronomia exclusiva. Encontramos aqui um território humano e natural invejável. Um dos tesouros de Monção é a lenda da coca, que celebra a vitória de São Jorge sobre o dragão. Representa a luta contra o mal e o triunfo do bem. A caça ao tesouro começa agora. Aqui ficam as pistas. Que outros tesouros conheces no Minho? Deixa nos comentários do vídeo.